Será que vai ter um safety car? Será que se eu rodar sozinho aqui, não dá? Eu vou ficar em local perigoso. Meu amigo, me deu por isso. Olha esse Pietro, mano! Olha que sujeira! Olha que sujeira! Eu vou ficar falsificado! Mas o que é isso? O que eu fiz de errado? Caramba, Izabit!